Música E é direto aqui da Uber que nós vamos falar dos tamanhos maiores, mas com roupas assim ó, que tem muita bosta, não é? É verdade, a gente procura, né Carla? Procura, mas acha. Achamos. E esse é o diferencial aqui da Uber, a Uber que traz sempre novidades, peças de tendência, aquilo que a gente está usando, o que tem que ter, se encontra aqui na Uber, até o tamanho 54. Sim, hoje nós vamos fazer um programa só para os tamanhos dos 52 aos 56, até tem umas peças. Ah, tem até 56. A gente conseguiu alguma coisa até os 56. Inclusive, o capita que está mostrando, aparecendo lá. Que lindo, né? Eu me apaixonei por ele. E ele é um tamanho que vai até os 56, a lateral dele é toda bordada à mão, é um capita lindo e tu pode usar também com uma nágua, não sei, para quem é mais alta, fica aparecendo a renda, fica lindo. E ele é bacana que nessa época assim ó, tu pode usar ele na beira de uma oficina. Exatamente. Tu pode usar ele com um salto bacana, que ele fica de vestidinho. É. E fica muito feminino, não é? E esse aqui é bem parecido com esse que eu vou mostrar. Que tá lindo também. Que o outro tem o bordado aqui no lateral e esse tem o bordado aqui ó. Não, e deixa a pessoa à vontade, não é? Exatamente. Olha que lindo. É uma peça chique e esse bordado super discreto, acho que fica bem elegante, né? Não, chique, é lindo. Esse aqui é lindo, é tipo uma blusa. Mesmo fornecedor, exatamente. Todos são o mesmo fornecedor, tá? E isso aqui é bordado à mão, olha que lindo isso aqui. Eu acho isso aqui tão chique, sabe? Então não tem aquela coisa de roupa grande, de ser uma coisa tão uniforme. Não, tem umas roupas bem bonitas. Já é. Já é. E esse vestido aqui eu acho um charme. Ai, que lindo. Não, que charme desse, com o cara, gente. É lindo, né? Esse aqui a gente mostrou até no outro programa, né? Mas a gente não falou que ele tinha um tamanho grande, maior, né? Essas aqui eu acho lindas, essa estampa, acho clássica, chique, olha que bonito. Tem a batinha. A batinha e a camisa. Olha que bonita. Muito linda. E tu viu essa aí é mais compridinha atrás? Maravilha. Como vão usar muito legging no inverno, isso aqui fica show. Pois é, o inverno, tá prometendo aquela legging, ó. Tipo montaria. Tipo montaria com aquela parte que pega no pé. Nós vamos ter bastante. É só o que vai se usar. Já fizemos os pedidos. E aqui, Carmen, a gente tem um twin set. Olha que lindo. Eu achei lindo. É uma malha e ele é bem fininho, ó, gente, com a regata. Bem furadinho, tá? E super bonito. Olha que lindo. Não, são peças que tu vai usar separadas também. Exatamente. E essa camisa de linho, olha que charme. Olha que lindo. Ela vem num degradê. Ela tem esse tie-dye aqui. E a cor tá bárbara também. A cor linda. E eu gosto muito de camisa que não tem a gola, sabe? Não dá volume. Que não dá volume. Eu acho que isso aqui, pra quem tem busto grande, isso aqui fica bem interessante, né? Olha esse vestidinho aqui. Ai, isso aí tá lindo. Essa estampa, tu viste que linda dessas olhadas. Não, e a manga, toda... Que é bem tendência também, olha que linda. Tá maravilhosa. Eu acho isso aqui super elegante. Ah, e uma novidade, né? Que a gente vai trabalhar com umas botas maravilhosas. Aquelas pra quem tem panturrilha. Ai, que legal. O pessoal que não achar bota por causa da panturrilha, vai vir aqui. Vai ter aqui. É, novidade. Ela se preocupou muito com as clientes. Não, o que dizer desse verde aqui. Ai, isso aí tá lindo. Esse tom de verde, pra mim, é um dos mais bonitos que tem. Que é super tendência no inverno, viu? É. Olha que lindo. É um cherniz lindo. Olha que lindo. Maravilhoso. Essa aqui é uma blusinha básica. Básica. Agora verão. Eu já deixei muito. Com um colar, qualquer coisa fica bonito. Esse colar aí tá lindo. Tá lindo, né? Esse aqui também. É uma camisa sem gola, essa aí. Essa é. É bem... Olha, tem uma manguinha. Que todo mundo quer com uma manguinha. E a trase é bem retinha. Fica lindo. E aí os brancos. Essa blusa tá chiqueira. Eu acho que é uma blusa que o preto e branco tá aí sempre. Não, e essa aqui é um bom investimento. Tu pode ter no roupinha. Porque sempre precisa de uma blusa fina. Independente de final de ano. Sim, pra voltar com blazerzinho. Eu acho. Com colete, não é? Acho linda. Ela tá muito linda. E isso aqui com uma jeans fica maravilhosa. Temos jeans 54, vamos saber. É isso aí. E a Uber fica na 24 de outubro. Do lado da igreja, Nossa Senhora Auxiliadora. E as mulheres que vestem até o tamanho 54, 56, não precisam procurar em lugar nenhum. Porque aqui é que tem as coisas super bacanas. E a gente queria dar um recadinho. Os maiôs e os biquínis estão em promoção. Então, todos apareçam. Início de verão. Exatamente. Promoção. E tem coisa melhor. Exatamente, tá?